Há um novo projeto para incentivar os alunos mais jovens a ler. Destina-se alunos do segundo e terceiro ciclos e pretende fazer com que leiam por prazer e não apenas por obrigação escolar. Chama-se 10 Minutos a Ler e está integrado no Plano Nacional de Leitura. O que é que vocês fazem em 10 minutos? Dá tempo para fazer o que no vosso dia-a-dia? Comer. Estudar. Correr. Muita coisa. 10 Minutos dá também para ler. Devolver o gosto das crianças pelos livros é um dos grandes objetivos do novo projeto do Plano Nacional de Leitura. Ajudar os alunos a quererem ler mais. Porque nós sabemos que há aqui uma correlação forte, que é quanto mais gostamos de ler, melhor lemos. E quanto melhor lemos, mais gostamos de ler. Portanto, cria-se aqui um efeito bola de neve que é absolutamente fundamental. A outra dimensão é o prazer. Com o 10 Minutos a Ler, pretende-se que nas escolas do 2º e 3º ciclos se leia nas salas de aula, mas não só. Nós gostamos que seja dentro da sala de aula, se me pergunta, mas também gostamos que seja no convívio, mas também gostamos que possa ser no refeitório, mas também gostamos. Agora, a prática na sala de aula, 10 minutos antes, 10 minutos no fim, 10 minutos, 10 minutos, pode criar uma certa rotina, uma certa lógica. Às vezes até diz-nos a experiência e o que nós copiamos das escolas onde se pratica, uma certa acalmia. A iniciativa pretende mostrar que ler vai além dos livros de leitura obrigatória na escola, mas o que leem os alunos no tempo livre? Agora estou a ler um livro sobre o Jonas. E tu? Leia um bocado sobre tudo. Agora, neste momento, estou a ler um assunto mais sobre a vida, que são os filhos da droga, mas é um bocado tudo. É as gêmeas, que são duas irmãs que andam numa escola que só vê os pais nas férias. E algumas são, pronto, rebeldes e arranjam algumas confusões. As 70 escolas-piloto vão receber 1.000 euros cada para atualizar as bibliotecas. A importância da atualidade para as crianças entre os 10 e 14 anos justifica a escolha desta faixa etária para implementar o projeto. Tens que ter alguns livros que correspondem ao que está na livraria, ao que é publicitado, àquilo que tem uma certa moda entre os pares, que são os coleguitas. A iniciativa pretende chegar a mais escolas nos próximos anos e insere-se na premissa do Plano Nacional de Leitura até 2027. Ler sempre, em qualquer lugar.